Bom dia, sou a professora Marília Caetano da ETI Carolina Sucupira e a importância dos alunos na nossa vida. Minha vida não seria tão colorida se não tivesse escolhido a profissão de professora. Acredito no potencial de cada um e sei que eles são o futuro do nosso país. Por isso que eu luto por uma educação de qualidade por cada um dos meus alunos.